Opa! E aí pessoal, beleza? Vou dar ele aqui pra mais um vídeo de Grand Cross. E hoje a gente vai tá fazendo aqui o Showcase da Relíquia do Sarialvo Vermelho. Finalmente consegui pegar aqui os recursos pra fazer a Relíquia dele. E já pra deixar claro isso, vai demorar bastante pra fazer a Relíquia do Tarmial Azul, porque cara, olha isso aqui. Eu tenho o suficiente desse aqui, também tenho desse aqui, só que os cubos eu vou ficar zerado agora. E até eu farmar 80 cubos vai demorar muito tempo, muito tempo mesmo. Então não esperem o Showcase da Relíquia do Tarmial tão cedo aí. Vou ver seu empenho de ficar farmando ali, pelo menos na primeira fase, pra farmar cubos. Só que ainda assim é bem demorado e nem sempre você garante cubo aqui dessa cor. Então é possível que demore bastante pra eu fazer o Showcase da próxima Relíquia. E também a do Tarmial, talvez vai demorar bastante ali. O Tarmial Azul, né, no caso. Mas enfim, deixa o like, se inscreve, que me ajuda bastante, né, como sempre. E o que a Relíquia do Sariel Vermelho vai fazer? Pra cada crítico que o Sariel vai aplicar no inimigo, vai aumentar os status básicos dele em 8%. E isso tem stack de 5x, ou seja, ele consegue aumentar 40% dos status básicos dele só com essa Relíquia aqui. Fora que tem a Margareth, o Tarmial e a própria passiva dele bufando isso. Então, cara, vai ser um aumento absurdo de status básicos. Vai ser realmente muito absurdo mesmo. Então, bora lá. Vamos fazer aqui a Relíquia dele. Inclusive dá status bem legal, esse 400 de ataque, que é o que ele realmente precisa, né, principalmente na associação. Bacana que eles deram bastante ataque aqui pra ele. Então, bora lá. Enfim, feito aqui a Relíquia do Sariel Vermelho. É bem parecido com a do Verde, né? Eu acho que tem uma pequena diferençazinha nas Relíquias. Ó, aqui a do Vermelho. Tipo, ela tem esse negócio aqui, tá ligado? Tipo, aqui, ó. Tipo, meio que por pulso, assim, sabe? Agora vamos pegar aqui a do Verde, só pra vocês terem uma noção da diferença. Aqui. A do Verde é tipo só uma luvinha, sabe? É só uma luvinha. A do Vermelho já é mais uma... Uma luva mais longa, assim que eu posso dizer. Mas é meio que a mesma coisa. Resumidamente, é meio que a mesma coisa. Muda um pouquinho aqui as coisas e aqui é mais longe. Mas, enfim, tá aqui a Relíquia do Sariel Vermelho. E bora lá testar. Bem, eu vou estar utilizando esse time. E, enfim, bora lá. O Sariel tá usando ataque e defesa, ok? Só pra deixar bem claro isso. Não vou botar dano crítico porque... Não sei, eu ainda tenho um pouco de medo de aparecer um time super DPSzão. Tipo, Meliodas e... Ludociel e... Escanor. E eles me passarem no CC. Tipo, eu tenho medo que isso aconteça e eu só... O meu Sariel só morra. Ok, time de ban. Vamos ver como é que a gente se sai aqui. Tá, menos mal. Não tem... Tá, me é o de link. Vai lá, Sariel. Faça seu trabalho. 200k no primeiro turno. Nada mal. Ah, o problema é que tem no Terry, né? Velho, essa passiva do Terry é muito chata. Acabei que... Acho que depois de um tempo vai começar a cair no... No Sariel, se pá. Que? Ai, ai, velho. É o meu só subiu. The fuck, velho. Tava coçando o olho e tipo, eu só vi o Terry me aparecendo. Desaparecendo. Vai aqui. E vai aqui. Será que é o buff da MyGuard só pra estacar passiva dela mesmo? Só por isso. 300k. Nice. Uh, mais card do Sariel. Obrigado, jogo. Tá, vai aqui. Tá, vai aqui. Tá, quanto? Tô aqui, Sariel. 30k. Nice. Isso que só tem 3 stacks até agora. Vai lá, Sariel. Vai lá, Sariel. Criticos. Tá. Vamos levar o Ban. Se o Arthur não botar taunt, né? Obviamente. Aqui... Mano, what the fuck? Eu tenho que nem o Terry tá levando os personagens pra isso fácil. Ai, cara. Eu acho que ele é estúpido. Ah, ele botou taunt. Que saco. Tentar levar o Arthur, então. Nossa, meu Deus do céu. Ele tá com uma 50k. Isso que nem tá estacado a MyGuard no talo. E o Tarmel também não. É, mano. Você é louco. Absurdo esses status. Vai aqui. Ah, era pra ter atacado o Sariel, mas não deu tempo. Saco. Mas tá. Só vai. Um milhão. Espero que a gente não morra aqui. Mas acho que não. Acrediteu que não. É, ainda bem que não. Tá. Aqui tá maximizado, né? Maximizado. Maximizado. E o... Como é que tá ali? Falta... Nossa, cara. Ele tem quase 60k. Isso que falta mais 2 stacks ainda. Que bizarro. 6,6 desse buff. É, putz. Eu não sei o que fazer. Só vai. Eu acho que é melhor não botar buff aqui. Não, era melhor. Se eu tivesse botado buff, eu teria levado. Eu acho. É, aqui o Sariel deve morrer, se pá. Ah, ele não pode ultrar por causa da relíquia do Time El. Nossa, é verdade. Cara, a relíquia do Time El é muito boa. A relíquia do Time El é muito boa. Como é que tá aqui o Sariel? Ele não critou, né? Ah, não. Ele critou. Falta mais um stackzinho, velho. Vai, Sariel. Eu acredito no crítico. E eu acredito no crítico. Aliás, eu acho que eu fui muito afobado aqui. Eu talvez perca a partida. Porque eu só... Só me empolguei demais. É, eu me empolguei demais. A gente vai perder. Porque eu me empolguei. E não raciocinei que ele tava com a ult ativa. Vamos ver se a gente consegue tankar. Acho que não, hein? A gente tem pouco HP. Mano, o Sariel ficou com menos zero de HP. Menos zero nem existe. O que que eu tô falando? Mano, cara, eu precisava de mais um stack. Eu precisava que ele tá, velho. Vai aqui. Ah, eu queria ver os status dele. No talo, no talo, no talo. Só que não vai dar. Se eu vacilar mais uma vez, eu perco aqui. Nossa, caralho, mas a gente conseguiu. Um cara com zero de HP. Ai, velho. Que bizarro. Não era pra dar botar os buff, cara. Caramba, eu fiquei empolgado ali com o Sariel. Hum, ok. Time de fadas. O que é muito bom, né? Porque meu Tarmiel, né? Nené. Ai, tadinho. Vamos no Helbran, né? Já que ele é antigão. Provavelmente o Tarmiel... Não, provavelmente o... É, o Helbran vai de base, total. Ou não. Uh, nice. Nice. Dois cards de crítico. Tô curioso pra ver como é que vai ser a Relíquia do King, velho. Só vai. Vai lá. Vai lá. E foi esse Helbran. Esse card da Elanir é bem forte. Esse buff da Elanir, no caso. É, aqui o único controle de Orbeez que ele tem é com os Zeldos. Só que ele precisa de um level 2. Pra, no caso, inibir eu aqui. Mas ainda assim não pode se minosprezar o King, velho. Minha Margarita tá quase indo de base aqui. Tá. Como é que tá o Sarielzito? 41. Nossa, cara. Sério, tá muito fácil pegar status com o Sariel. Vai aqui. Vai aqui. Contrário. Que... Que... Na real, não. Eu acho que era melhor ter usado de single target. Porque eu acho que não vai ser o suficiente pra quebrar o Shield esse pá. Serial. Isso, quebrou a coisa. Agora é só levar. Isso, perfeito. Desvantagem de elemento. Beleza. Até que deu boa aqui. Seguinte. Acho que mais um turno a gente não tancava, se duvidar. Cara, é uma relíquia pra esses Eldris aí. Cara, ele vai ganhar... Espero que ele... Ele provavelmente vai ganhar muito CC. Ele deve ficar lá nos tops, se pá. Porque ele já tem um CC legal. E ele deve ficar melhor ainda, se duvidar. O único problema dos Eldris é o... É o mandamento dele, né? Isso aí é realidade. Se ele não tivesse um mandamento que cagasse os aliados dele... Seria um personagem muito, muito melhor. Na real, esse que é o problema de todos os mandamentos. É que os mandamentos cagam o seu time. Não é que nem os arcanjos que só te beneficiam... Te ajudam, no caso, né? Beneficiam. Tá. Como é que tá o Saryouzitu? 54K. Provavelmente não vai dar pra ver aqui tudo... Porque a gente vai levar ele agora, se pá. É. GG. Tá. Time estranho. Time estranhão. Ah... Vamos no Meliodas. É, vai no Meliodas. É, mas aqui meio que a gente já ganhou também. Três cartas da Margareth. Dá pra fazer o famoso voo e pomba. Ainda bem que não criptou. Obrigado, Deus. Vai aqui. E voo e pomba. Voo e pomba! Nice. Essa voada da Margareth muito dólar. É, mas enfim. O time dele, zero composição. Não teve nem graça nesse aqui também. Zero composição de time, velho. What the fuck? Time de Chernobyl. Morreu. Morreu. A gente conseguiu tancar. Realmente incrível. É outra situação aqui que a relíquia da Margareth é interessante nesses tipos de situação. Se ela não tivesse a relíquia da relíquia, ela morreria aqui. Tá, aliás, eu poderia ter ido nos Zelders, né? Mas beleza. Beleza. Aliás... Impressão minha ou ele tá com... Ele tá com o Tarmial de Link, esse pai, hein? Esse desgraçadinho tá com a relíquia ou coisa do Tarmial, certeza. Filha da mãe ele tá. Daí complicou a minha vida. Complicou bastante, inclusive. Cacete, velho. Que desgraçado. É, vamos levar o coisa. Que eu acho que vai valer mais a pena, se pá. Merlin, acho que a gente não leva, não. Por causa do Tarmial. Pelo menos a gente é garantido a kill aqui com o... Com o Zelders. Pelo menos ele tem menos um card pra utilizar. Deu aqui, pelo menos ele só vai e o Tali não vai fazer mais nada. Tá, agora o problema vai ser levar essa Merlin. Tá. Acho que vai, só vai. Se a gente ficar dando muito dano por turno, ela não vai conseguir tancar. Vai, Sariel, leva... Não, acho que ela vai ficar com 1 de vida. Valei. Que desgraçada. Leva, por favor, o jogo. Isso, obrigado, Sariel. Cara, que bagulho... Eu tenho que fazer um vídeo sobre. Da Merlin lá, ali com o Tarmial de Link. Enfim, galera. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Cara, Sariel Verde, muito melhor. Sariel Verde, muito melhor. É porque ele comba melhor, assim, com o time. Principalmente por ele ter um card de taunt. Que daí se ajuda no stack da Margarete. Daí tem o fato da relíquia dele também ser um pouquinho superior. É, é superior, assim, no PVP. Enfim, eu particularmente prefiro muito mais o Sariel Verde. O Sariel Vermelho... Não que ele seja ruim, velho. Mas é que, né? Tem o Sariel Verde, velho. Tem o Sariel Verde. E daí complica a vida do Sariel Vermelho. E eu acredito que agora no PVE ele tá muito melhor. Inclusive eu quero realmente testar ele ali, principalmente no servo. Eu acho que ali no servo ele deve se sair muito legal. Mas, bacana, assim, a relíquia dele não é ruim. Só não acho que ele esteja tão bem assim no PVP, assim. Pelo menos com esse time de Arcângelos. Talvez com outro time ele esteja melhor. Eu tenho que ver ali se eu testo outro de repente. Mas, no geral, ele deu uma melhoradinha. Deu uma melhoradinha considerável até por conta da relíquia. E é bom também porque... Ele ganha mais ataque com a relíquia, né? Consequentemente, muito melhor pra associação. Porque ele é uma associação focada pra personagens com muito dano. Então, acho que com certeza vale a pena você fazer a relíquia dele. Porque ele é uma das melhores associações do jogo. Então, meio que isso já é o suficiente, né? Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve. E vamos ver se eu ver outro time, assim, de repente eu posso testar aqui no canal. Porque esse, pelo menos, dos Arcângelos eu não achei tão consistente assim. Ao menos o Sariel Verde cai muito melhor ali no time de Arcângelos. Enfim, esse é o vídeo. Valeu, fui!